Minha falta de prazer e nada mais Vou curar já desistir, você sabe se esconder Eu não vou usar minha falta de mim Volta, meu amor Estou aqui, soltando sem os seus carinhos Não, não dá, não dá pra viver Preciso de você, eu não sei mais viver sozinho Volta, meu amor Estou aqui, soltando sem os seus carinhos Não, não dá, não dá pra viver Preciso de você, eu não sei mais viver sozinho Nossa casa linda está no cheitinho que deixou Cheirinho de você, não falta de prazer e nada mais Vou curar já desistir, você sabe se esconder Eu não vou usar minha falta de mim Não, não dá pra viver Preciso de você, eu não sei mais viver sozinho Volta, meu amor Estou aqui, soltando sem os seus carinhos Não, não dá, não dá pra viver Preciso de você, eu não sei mais viver sozinho Não, não dá pra viver sozinho Ela é bonitinho, ela só tá na água Pelo lugar que cheguei, eu não fui da terra Vai ficar com o fim, me nasci, né? Pelo lugar que cheguei, eu não sei mais viver sozinho Pelo lugar que cheguei, eu não sei mais viver sozinho Pelo lugar que cheguei, eu não sei mais viver sozinho Peguei a cana, é que foi a rádio A pátria do anel, a pátria do anel 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 Ela é bonitinha, ela só trabalha Eu vou dar um jeito de todos as erras Pra ficar com o fim, não assim é Eu vou dar um jeito de me casar como é Já vou me tomar de caminho na sua cruz Já fez o seu amor em tudo que eu vou Pra descobrir o remédio da sua cruz Peguei a mão e esparei a mão A tua durané, a durané Vai ficar tão linda, vai ficar tão bela A tua durané, a tua durané Vai ficar gostosa, vai ser um pai A tua durané, a tua durané Vai ficar tão linda, vai ser um pai A tua durané, a tua durané Vai ficar gostosa, vai ser um pai Vai ficar gostosa, vai ficar tão linda E vai ficar so linda É o Diego Você vive no gelo, me cansou de tudo, e que vai embora E vai me esquecer, me busque sair, na porta da terra E deixou de tudo, na mesma coisa que a gente vê E que já não me tem, que as coisas são lindas, o que eu me dei Só o respeito, eu vou, se falta carinho Só vou te amando, isso não é vida, eu me sigo sozinho Te visando de tudo, pra não se entender, tudo que vem nada Já não dá pra seguir, é o começo do fim, é o final da estrada Eu nunca deixei de te amar, porque eu te mudei Eu nunca deixei de te amar, me diga o que foi que eu errei Tudo que eu senti mais nada, além de uma briga ficar Eu nunca deixei de te amar, me trouxe, nos rins dessa estrada Cheguei no segundo lugar Desenhum, desculpei no segundo lugar Eu nunca deixo de te amar, nunca deixo de te amar, nunca deixo de te amar E se não é vida, eu me sinto sozinho Sem visão de tudo, pra você entender E ninguém virá Já não dá pra servir, é o começo do fim É o final da história Eu nunca deixei de te amar O porquê de tudo, eu não sei Eu sim, nem te pensar E tinha onde correr Sem dúvida, eu sei de mais nada A lei não abriga a brincar Mas o fim dessa história Chegamos, me livrar E nós, o fim dessa história Chegamos, me livrar A lei não abriga a brincar Mas eu sempre fico pensando E você se sentar Ela é vinte e quatro horas Nasce só na sua Só meu dia E eu não abriga a brincar 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 Só meu dia E eu não abriga a brincar 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 Nessa baixa foi assim, sentimento que queimou Até a camara e suja, estava tudo nosso amor Quando a estrada que eu conheço, vai pra lá e vem pra cá Sou a estrada do amor, e não tem você lutar Era vinte e quatro horas, nossa história e na sua Só meu dia é diferente, nosso só, só vale suja Quando a estrada que eu conheço, vai pra lá e vem pra cá Sou a estrada do amor, e não tem você lutar Era vinte e quatro horas, nossa história e na sua Só meu dia é diferente, nosso só, só vale suja Vinte e quatro horas, nossa história e na sua Vinte e quatro horas, nossa história e na sua Vinte e quatro horas, nossa história e na sua Tinta a luz e eu sozinho Ela foi chorando, sentindo perna e me deixando Qualquer dia recebido, quando sai o somando O dia não macho, o que eu sei é do mar E eu me amarei nada Mas a dor que cintura se lembra em meu coração Não aberto, mas vou beber a cara no garrafa Ela foi embora, a partir da noite eu fiquei sozinha Ela foi chorando, sentindo perna e me deixando Qualquer dia recebido, quando sai o somando O dia não macho, o que eu sei é do mar Não aberto, mas vou beber a cara no garrafa Oh, o linda margará Quando a chocou descalou Eu vou doendo em meu coração Oh, o linda margará Oh, e salve a linda A não é tua joia E xeracará no cabelo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.